E no amor de Piaf, versão de Odair Marzano, canta mais. Porta, querida, viver do nosso amor, se tu és o sol dos dias meus, se meus beijos sempre foram ter, não importa, querida, a verbo das dor e desta vida. O guiado de estrelas, o infinito iria buscar, me a teus pés e sua alma. Não importa os meus amigos, e suas crenças e castigos, quero apenas te adorar. Seu destino, então, se vai, se distante a morte te encontrar. Não importa o que eu deixo, porque morrerei também. Quando enfim a vida terminar, e dos sonhos nada mais restar. No milagre supremo, Deus fará no céu te encontrar. Não importa o que eu deixo, porque morrerei também.